Vou tentar lá na cidade essa hora que eu posso O cara come a faixa de baile Os caras não respeitam ninguém Na hora que eu roubo a faixa deles também, aí acham O bando de fila dá para o suco Vou entrar no corredor de moto também Mas de raiva também Essa porra Estou aqui no Meridota de bike Tenho que ir lá buscar o carro que dê um socorro ali Meridota Se tiver essa compressão em cima da bike Começa a ir lá buscar o carro Meridota Bom dia Vou fazer uns 10km de bike E o foco né Feio de peso É só abaixar o PM Diferente de De bastante peso Quanto mais mantenha o volume Melhor Só abaixar o Porcentagem de gordura do foco Nada de Magreza Ia ficar grande Pouca gordura Não Para mim não tem interesse andar 100km Só uns 10km Já Entenderam Pouca gordura Almena um pouco do carboidrato Mais proteína Então Tem que ir lá Estava no rolê de bike Hoje Mais Estava Já Estava 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 Estava